Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Adriano, queremos saber das histórias. O que você tem para nos contar? Puxa, tem muitas histórias legais que acontecem no mar, porque você está vivendo diferente e cada dia é uma coisa. Mas assim, quando eu vim de Angra a primeira vez, com esse barco que está ao lado aqui, de Angra para cá, para o Rio Grande do Sul, que era a minha terra, onde eu nasci e passei boa parte da minha vida, foi bacana. Porque a maioria dos gaúchos não conhecem direito o mar, a etapa é um pouco diferente do que está aqui, conectada com a lagoa. Foi legal. E outra coisa bem diferente que aconteceu comigo foi que caiu um raio no meu barco uma vez. A gente navegando, eu fiquei surdo por uns segundos, aí ficou aquele barulho assim, assim, né? Mas não foi nada demais, queimou tudo que era eletrônico, assim. E também com crowdfunding a gente conseguiu arrumar tudo. E deu tudo certo, a gente vai... Às vezes aparece alguma coisa que é mais difícil, que você acha que... Ah, meu Deus! E aí você não se desespera, assim, arruma uma coisa por vez e você descobre que você acha um caminho, você acha como resolver, né? Para mim tem sido uma experiência legal aprender a mexer com várias coisas, assim, mecânica, elétrica, aquilo. Mecânica eu não sabia nada, assim. Hoje eu não sei nada também, mas um pouco mais. Isso é legal, você tem que saber um pouquinho de tudo. Uma vez uma escuna, uma escuna particular, assim, com um casal e um marinheiro. Começou a afundar, e perto de uma pedra, assim, um lugar distante, e a gente afundou mesmo. E aí o casal e o marinheiro que estavam juntos conseguiram nadar até a gente. E eu lembro que a mulher não sabia nadar e estava bem com medo, assim. E a gente conseguiu levar para Angra, que era mais perto, isso foi na Ilha Grande. Foi, marcou, assim, todo final de ano ela me mandou uma mensagem, assim, sabe? Tipo, feliz ano novo, coisa assim, foi bem bacana. E a gente também, assim, no mar as pessoas acabam se ajudando muito. Talvez porque não tem outras pessoas, né? Você vê alguém ali, você valoriza a presença de outra pessoa, sabe? E eu vejo que as pessoas se ajudam. Tem uma praia onde moram muitas pessoas com barcos, chamada Praia dos Vagabundos, lá em Paraty. E eu, por exemplo, já vi casos, assim, ah, o cara perdeu o leme, está sem dinheiro para arrumar. E as pessoas se juntam numa praia e fazem um leme para ele. Cada um sabe um pouco, né? Então, no mar, sim, rola muita ajuda, assim, a desconhecidos, sabe? Todo mundo está pronto para ajudar. E no mundo das embarcações, há concorrência, Adriano? Porque com carros é muito comum de acontecer, né? Ah, o meu carro é melhor que o teu, a marca é melhor. Como que é nas embarcações? Puxa, muito raro, assim, sabe? Entre veleiros, principalmente, eu vejo muito uma coisa, assim, de o que tu fez, sabe? Mais do que o que tu tem. Então, é diferente. E, às vezes, por exemplo, eu tenho um cara que tem um barquinho pequeno, mas, pô, o cara velejou não sei de onde até onde, ele é super respeitado, sabe? E eu não vejo, não. Eu vejo, inclusive, em alguns lugares, assim, nessa mesma praia que eu citei, dos vagabundos, tipo, tinha um cara que era ex-diretor da Volvo, outro cara gerente de lanchonete, eles se dão super bem, são amigos, tomam um café junto, da manhã almoçam junto. Então, há uma divisão bem menor de classe social, assim, não quanto as pessoas... Há muitas pessoas que têm dinheiro, outras não, mas elas se relacionam muito melhor. E acho que isso é o mais importante, sabe? Tem... não tem muito, assim, essa coisa do status, de ter... Claro que todo mundo quer um barco melhor, mas, entre veleiros, pelo menos, eu vejo muito pouco isso. A gente tinha um barquinho de 16 pés e, tipo, tinha cara que tinha um catamorã de 45, convidava a gente pra jantar, sabe assim? E... não vejo isso. Se você tem alguma coisa, que legal, que bom, né? Mas a... e eu acho que uma era... a gente gosta de ter coisas boas também. Não... a gente tem uma vida simples ou não quer dizer que a gente... sei lá. Mas eu acho que é legal quando você... sei lá, você quer uma bolsa. Um exemplo, assim, né? Tipo, cara pra caramba, você conhece a história daquela bolsa, é importante pra você? Tenha, sabe? Compra. Agora, no momento que você tem pra mostrar pra outra pessoa, aí já é uma relação meio doente com o consumo, sabe assim? E eu acho que... é o que a gente aprendeu também um pouco e... e seguia, né? Não que a gente seja pessoas completamente anticapitalistas ou... não. Mas a gente aprendeu um pouco mais como lidar com o consumo, assim, até por causa da falta de espaço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto